Há 12 meses, a Mercedes introduziu um grande pacote de atualizações no Grande Prêmio de Mônaco, abandonando o conceito anterior de seu carro de Fórmula 1. Os lamentáveis Side Pod 0 foram substituídos por um modelo mais convencional. No entanto, um ano depois, a equipe ainda está enfrentando dificuldades. Isso porque, ao resolver os problemas antigos, a Mercedes criou novos problemas e eles precisam ser resolvidos. É por isso que, além de não estar perto de vencer corridas, a Mercedes também está sendo superada por uma de suas equipes clientes. O chefe da Mercedes, Total Wolf, chama a reviravolta da McLaren no último ano, usando o mesmo motor, de uma história de recuperação fantástica que transformou a equipe de figurante e vencedora de grandes prêmios com presença constante no pódio. Então, como fica a recuperação menos meteórica da Mercedes? Se a McLaren conseguiu dar uma guinada tão espetacular, por que a Mercedes não conseguiu? Bem, desde a introdução das regras de efeito solo, em 2022, a Mercedes ficou muito aquém dos padrões altíssimos que estabeleceu ao vencer o Campeonato de Construtores de 2014 a 2021. Essa situação não mudou desde a atualização de Mônaco no ano passado, que foi o primeiro passo para colocar a Mercedes no que ela acredita ser o caminho certo. Inevitavelmente, o foco do mundo exterior estava na eliminação do side pod zero. Mas, como a equipe sempre disse, essa não foi a principal mudança. Em vez disso, o diretor técnico James Ellison destacou o assoalho em particular. Foram feitos ajustes na suspensão dianteira para melhorar o controle da plataforma. Tudo isso para dar a Mercedes um carro que pudesse andar com pouca altura para gerar a downforce necessária sem causar a proposing ou oscilações. O Mercedes W15 é a plena realização dessa mudança de direção. Assim mesmo, ainda é o quarto melhor em 2024, tanto em termos de posição no Campeonato de Construtores, quanto em sua média de ritmo, mesmo tendo superado recentemente a Aston Martin. Isso comprova que Ellison estava certo quando disse que a mudança dos side pods não era significativa. Mas a Mercedes ainda está claramente um passo atrás das três primeiras, Red Bull, Ferrari e McLaren. E, embora tenha conseguido se aproximar delas em Mônaco, o fim de semana em um circuito mais convencional como Imola talvez tenha sido mais representativo. Como disse Lewis Hamilton após terminar em sexto em Imola, o déficit de ritmo de corrida era de 3 ou 4 décimos por volta. E, a julgar pelo desenvolvimento no túnel de vento, ele não viu um grande ganho vindo tão cedo. No entanto, usando o Imola como referência, fica claro que a Mercedes fez progressos concretos ao longo dos anos. Mas Wolff descreveu a atuação da Mercedes e Imola como horrível, com os mesmos problemas de propósito em que a equipe enfrentou nos primeiros dias dos carros com efeito solo expostos de forma gritante. A Mercedes ainda está sofrendo com os efeitos colaterais de ter seguido o caminho errado inicialmente, mas há sinais de que está começando a se recuperar. Desde a mudança no carro há 12 meses, a Mercedes fez progressos em termos absolutos, já que seu carro atual é mais rápido que seu antecessor. Nos seis circuitos que a Fórmula 1 já visitou em 2024 e que foram usados no ano passado, a Mercedes foi mais rápida em cinco. A única exceção foi Miami. Mas em termos relativos, a equipe regrediu ligeiramente, tendo terminado a temporada passada em média pouco mais de 0,5% abaixo do ritmo, neste ano ficou pouco menos de 0,7% fora. Enquanto o W14 do ano passado estava limitado pela arquitetura do carro, a expectativa era de que as mudanças no monocoque, na caixa de câmbio e, crucialmente, no design da suspensão, gerassem maior potencial de desenvolvimento. E apesar dos resultados medianos, o progresso constante do carro comprova isso, mesmo que ele não seja rápido o suficiente para subir na hierarquia. Como o Ellison disse recentemente, não restam muitos pontos críticos que precisem ser mudados. Ellison argumenta que agora é uma questão de trabalho árduo e desenvolvimento para a Mercedes reconquistar a respeito. Os sidepods não foram a maior mudança, mas sua eliminação aumentou a oportunidade de explorar o fluxo de ar ao redor dos sidepods, como outras equipes já faziam. Em vez disso, quando se fala sobre conceitos, o que mais importa são as alturas de rodagem que se concebe para o carro, como se alcança isso e como fazê-lo funcionar em uma ampla gama de velocidades e condições de curvas. Ellison admitiu que o carro do ano passado foi concebido para andar um pouco alto demais, como era no carro de 2022, porque se subestimou a oportunidade criada pelas mudanças da altura do assoalho. A Mercedes corrigiu isso no carro desse ano, e o maior anti-levante na suspensão dianteira e anti-mergulho na traseira foram adotados para tentar fazer o carro andar mais baixo e gerar downforce sem causar porpoising ou oscilação. As atualizações foram introduzidas gradualmente nesta temporada. Em Miami, houve uma nova asa dianteira e ajuste nas bordas do assoalho. Em Mônaco, George Russell usou uma nova asa dianteira que também será usada por Lewis Hamilton em Montreal. Assim como a eliminação do sidepod zero representou o abandono de uma inovação visivelmente óbvia, o mesmo se aplica à asa dianteira. A nova asa abandona o design único que a Mercedes introduziu no início da temporada. Nela, a aba superior estreitada era conectada ao nariz com a faixa de fibra de carbono só para obedecer às regras. Isso abriu um fluxo de ar mais limpo para frente do assoalho. No entanto, isso diminuía a carga aerodinâmica na frente. E as mudanças na asa dianteira indicam o grande problema que a Mercedes enfrenta. O grande problema do carro do ano passado era a instabilidade traseira nas curvas mais rápidas. Os pilotos reclamaram constantemente e resolver isso virou uma prioridade. No entanto, como comentou Russell, aconteceu uma supercompensação no carro deste ano. Agora que já há mais entendimento sobre o carro, ele melhorou nas altas velocidades, mas a entrada nas curvas lentas virou um problema. Como o Hamilton coloca, quanto mais devagar você vai, menos o carro quer virar. Isso é particularmente preocupante para Hamilton, já que uma de suas forças é a capacidade de frear incrivelmente tarde para as curvas lentas e ainda fazer o carro girar rapidamente na entrada da curva. O resultado é um carro forte nas curvas rápidas, mas que sai de frente nas lentas. E quando se muda o acerto para melhorar a entrada nas curvas lentas, parte da força nas curvas rápidas é perdida. É por isso que houve tanta discussão sobre igualar o desempenho das curvas rápidas e lentas. Para descrever esse problema, Wolf usa a metáfora do cobertor curto. Não é grande o suficiente para lhe cobrir todo. Ou os pés ou a cabeça vão ficar descobertos. Ou seja, ou vai ser bom nas curvas rápidas ou nas lentas. O programa de desenvolvimento segue focado na solução desse problema. E Ellison acredita que progressos notáveis terão sido feitos até as férias de agosto. E agora não se procura grandes transformações ou soluções mágicas que façam a Mercedes voltar repentinamente a vencer corridas e disputar campeonatos. O que interessa é progresso consistente e constante. Wolf afirma que a direção de desenvolvimento da Mercedes não está mais zigue-zagueando. Foi isso que levou a vários começos falsos seguidos por quedas. Wolf diz que agora a Mercedes identificou algo fundamental que lhe dá confiança na direção de desenvolvimento. De forma encorajadora, esse sentimento não é muito diferente do que o chefe da equipe McLaren, André Stella, expressou antes da atualização do GP da Alstra no ano passado, que elevou seu nível de desempenho. A Mercedes não espera um salto repentino como o da McLaren. Mas se realmente estiver no caminho certo, o desenvolvimento sustentado e constante deve elevá-la gradativamente ao grupo da frente. Ela ainda não está lá, mas já não está tão longe. Uma comparação do desempenho da Mercedes em relação à McLaren ao longo do último ano mostra o desempenho de cada uma e quanta diferença um pequeno ganho pode fazer. A Mercedes ainda tem muito a provar. Precisa mostrar que realmente pode sustentar o desenvolvimento e que alcançou o necessário entendimento fundamental dos carros de efeito solo. Mas, pelo menos agora, está em um lugar onde o desenvolvimento gradual é o que é necessário, em vez de grandes mudanças de direção. O progresso que a Mercedes está fazendo é crucial para se colocar em uma posição forte quando as novas regras de motor e chassi entrarem em vigor em 2026. As regras do chassi serão finalizadas em breve. E, embora os testes aerodinâmicos nos carros de 2026 sejam proibidos até janeiro do ano que vem, todas as equipes já estão investindo pesado em outras pesquisas e desenvolvimentos. Os novos carros continuarão a usar os poderosos túneis Venturi sob o assoalho. Por isso, todo o conhecimento acumulado agora vai ser aplicável para 2026. Os rumores no paddock indicam que a Mercedes está potencialmente à frente no desenvolvimento da unidade de potência. Embora ainda haja um longo caminho a percorrer e qualquer comparação signifique pouco até que os novos carros entrem na pista, ninguém duvida que a Mercedes AMG High Performance Powertrains produzirá um motor competitivo. Como Wolf diz, o departamento de motores da Mercedes é o melhor que dá para ser. Isso apesar das conversas sobre uma fuga de cérebros na Mercedes iniciada pelo chefe da Red Bull, Christian Horner, que afirmou recentemente que contratou 220 funcionários da Mercedes para sua própria operação de unidade de potência. Wolf reagiu dizendo que, na verdade, o número de engenheiros levados é 19. Pelo que se sabe, o número total é um pouco maior se levarmos em conta os funcionários não engenheiros, mas muito abaixo dos 220 citados. E apesar da discussão pública, a Mercedes confia na sua capacidade de produzir um motor de ponta. A grande questão é se ele será acoplado a um carro que não perderá nada para seus rivais. É por isso que o trabalho em andamento agora é crucial para decidir se a Mercedes pode, realisticamente, voltar à frente em 2026. O mais importante é que a Mercedes agora está concentrada em uma estratégia de longo prazo de desenvolvimento. Isso se estiver realmente indo na direção certa, é claro. O próximo teste dessa estratégia serão as atualizações introduzidas nas próximas corridas. Mas o que realmente importa é que a Mercedes seja capaz de fazer com que os próximos dois meses sejam mais bem-sucedidos do que os últimos.